Eu vou lá, eu tenho recebido. Eu vou lá, eu tenho recebido. Salve, salve, salve. Salve, salve. Não era SETE mesmo? Nós chamamos a cidade inteira. Eu vou comer agora rapidinho. Tá bom, beijo. Ei, Gustavo, obrigado por der subs, tamo junto. É nóis. Que coisa louca! Pessoal, vamos abrir a rodinha. Tá. Bora abrir a rodinha. Chega pro ladinho. Chefe, tem dois por aí. Cara, já logo aguarda a mala que não mandou.